Que o povo ia pro mercado, num dia o feijão era um preço, no outro dia era outro preço E o povo cansou de ficar hipnotizado, parado no tempo, companheiro Eu digo que nós aproveitamos esse momento tão bom da política, da nossa democracia E falamos aquilo, companheiro, que o povo realmente quer ouvir, que é a verdade, companheiro E você tem muito pra dar, bem? Meu amor, eu já fui melhor, né? Agora eu tô meio errei, meio caidinho, mas agora tá cansado, tá cansado Já partiu dessa para melhor, não é? É verdade, meu amor E como é que tá lá em cima, ou lá embaixo? Olha, eu tô aguardando ainda, né? Tá no purgatório Tô no purgatório, né, meu amor? Porque realmente eu tenho a língua fiada, né? Então, muita gente, né, eu falei mal mesmo e não me arrependo, não Eu não me arrependo aquilo que eu não fiz, meu amor Você é apista, tá bem? Vamos falar sério, então Boa tarde, acoso Não queria dizer pra você ou não Que já tá tudo hipnotizado Tá tudo paralisado É o negro das pernas, do braço Aquele negro também tá paralisado Mas aquilo deve estar paralisado há muito tempo, né? Aquele negro que você falou aí Mas sempre nós não odiamos pro nada Comprei um patinho Comprei dois patins Comprei três patins, quatro patins, cinco patins, seis patins, zero patinho Comprei os patins, cinco patins, seis patins, zero patinho Fugiu os patins, fugi os patins Fugiu os patins Vai dar minha coleção de patins